Mas Deus ao criar o mundo, o homem criou duas instituições chamadas família, família A primeira instituição chamada família é a família biológica criada por Deus Primeira coisa, antes de ter igreja, Deus criou o que? A família Por isso a família vem antes da igreja A tua família é mais prioridade do que a tua igreja Você não pode priorizar essa igreja e não priorizar teu esposo, tua esposa, teus filhos A tua família biológica é a tua prioridade número um Segunda família que Deus cria é a família espiritual A igreja, a igreja é a família espiritual que todos nós estamos inserindo nela Deus criou a família biológica e Deus criou a família espiritual Por isso você entrou aqui nessa igreja, nunca viu esse irmão que estava na porta E ele olhou para você sorrindo e disse, meu irmão, Pai do Senhor seja bem-vindo E esse irmão aqui do teu lado abraçou você e te chamou de irmão Se a família dá fé, onde você vai encontrar um pleque, pleque, pleque E ele está chamado de irmão, uma branca, branca, branca Onde você vê um alto do tamanho do Fábio, chamando de irmão, um cara do tamanho do Mateus Um zaqueu, o Mateus é um zaqueu E essa altura você saiu quem? Olha, meu irmão, aqui não se trata de DNA, o ácido desechorribonucleico, não Aqui é o sangue de Jesus que nos uniu lá na cruz do Calvário Por isso você percebe que o diabo não ataca a economia O diabo não ataca os bancos, o diabo não ataca as discotecas O diabo ataca a família e ataca a igreja Porque ele sabe, se ele destruir a família e ele destruir a igreja Ele acaba com os bancos, ele acaba com a educação Ele acaba com a moral da nação O diabo ataca a família porque ele sabe Destruindo a família, ele destrói a nação Destruindo as famílias, ele destrói a terra Por isso a família precisa se curar Para contrapor as investidas do diabo